O treinozinho da uninha, com dois dias para o fim do carnaval Me informei com serpentinas e aventuras e colombinas Pulam no meu funeral O avesso da folia, a como eu queria Tu podia estar lá ou olhar pra gente Não pode dizer, querida, pra quietar meu coração Vem, minha nossa e quarta-feira E traz quem sabe contigo, meu amor Que se for e levou meu carnaval a fantasia Da alegria de algum outro que eu amo Vem, minha nossa e quarta-feira E traz quem sabe contigo, meu amor E se for e levou meu carnaval a fantasia Da alegria de algum outro que eu amo Sei, parece purpurina São lágrimas, não param de rolar A eternidade inteira vai de sexta a terça-feira Quarta-feira, quarta-feira Quarta-feira, quarta-feira Quarta-feira, quarta-feira Quarta-feira, quarta-feira Vem, minha nossa e quarta-feira E traz quem sabe contigo, meu amor Que se for e levou meu carnaval a fantasia Da alegria de algum outro que eu amo Vem, minha nossa e quarta-feira E traz quem sabe contigo, meu amor Que se for e levou meu carnaval a fantasia Da alegria de algum outro que eu amo O tremzinho da lumbinha Contra os dias para o fim do carnaval Me enfurguem com serventinas e amiguinhas e columbinas O amo meu funeral O avesso da folhinha Ah, como eu queria Includir este salão O garante de tirampor de esse menino Pra que eu dar meu coração Vem, minha nossa e quarta-feira E traz quem sabe contigo, meu amor Que se for e levou meu carnaval a fantasia Da alegria de algum outro que eu amo 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 A 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 alegria de algum outro que eu amo